Oi, eu sou a besta-vindos ao mais um vídeo meu e galera dessa vez fazendo pra vocês mais um vídeo e mano dessa vez trazendo aqui no canal uma nova addon de animes aqui pro Minecraft Post Edition e velho, pra quem tem interesse, essa daqui é inclusive a addon que o Winner tá usando no atual guerra então se você quer o download dessa addon, mano, deixa like aí no vídeo primeiramente e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo de addons aqui do canal, mano porque a gente tá sempre trazendo o mais recente, a mais atualizada e o melhor aqui de todos os tempos pra vocês então é isso né velho, já falei, deixa o like e se inscreve no canal e mano, se liga só, a gente tem vários luck blocks aqui, assim como no guerra lá, mano a gente tem aqui o luck block de, como é que fala, de stands né mano a gente tem o luck block de stands, de armas, tem aqui de modos e também de roupas e como, e pra não perder o costume mano, eu curto pra caramba tá aqui sorteando e pra não perder o costume mano, eu curto pra caramba aqui, tá vendo qual que vai ser a nossa sorte então vamos ver aqui qual stand que vai ser o nosso vamos ver, oh, ah, é ok né mano, ok tá, vai, ok nada, esse stand aqui é uma bosta mano, é uma bosta mas ok, vamos ver aqui, vamos ver se a gente tem sorte aqui nas armas mano nas armas vai vir uma boa, vai vir uma boa é, é, 10 de dano, 10 de dano tô muito bom não, tô muito bom não modo, modo vai vir um Jiren, Jiren ah, qual que é, Yuji? Não, olhos de demônio ai, dá pra melhorar né velho, dá pra melhorar hein olha lá, não tive sorte nem de vinhar, de roupa enfim, o azar em pessoa, enfim galera, esse foi o meu foi eu, eu sou sim, eu tô sim agora nada, eu já tive mais sorte hein já tive bem mais sorte, pelo menos eu consigo farmar algumas coisinhas véi ó tipo um Tanjiro boss aqui, tem que dar mais ou menos, dá mais ou menos pra me farmar um Tanjiro boss aqui véi é, dá pra me farmar um Tanjiro e aí sim, tá comprando alguma coisa melhor e tudo mais mas ok, ok, esse carinha level 39 aqui também ah, até que eu não tô tão ruim assim não véi, tô tão ruim assim não ó ó pô, que isso, tá sussa, 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 ó o cara level 70 é, o cara level 70 eu não tanco não mas bora ver aqui os modos novos da Adam véi então, a gente tem dois modos muito interessantes que eu acho que incrementaram bastante pra Adam que no caso, é aqui o modo do protagonista, que eu não me lembro de ter ele então, eu acredito que ele realmente seja novo e o criador mostrou no vídeo também né mano, então faz sentido temos o modo antagonista aqui aí pros vilões né mano e enfim, tem muita mistura de modos mano pra quem não conhece a Adam, eu vou tá pegando aqui vários modos pra vocês estarem vendo o quanto que a Adam é da hora velho então, prontinho, peguei modos diferenciados aqui e começando mano com Frieza barra Vegeta Ego no caso, os dois fizeram a fusão e deu isso aqui mano exatamente, é um Frieza cabeludo um Frieza cabeludo com cabelo roxo combinou com ele mano, o pior é isso que combinou com ele o Ego Superior combina muito com o Frieza véi, sem zoeira eu não me surpreenderia se o Frieza aparecesse aí com o Ego Superior mano não me surpreenderia, porque realmente é a cara dele do Vegeta é muito mais fácil do que um Instinto Superior, o Frieza não tem nada de calmo imagina o Frieza calmo e enfim, a gente também tem aqui um granulá com asinhas de borboleta é rapaz, você tá pensando que o granulá tá fraco? rapaz, granulá rei das fadas temos aqui também, esse... ah, esse aqui eu não sei o que que é não Full Mob Power com Rinnegan Supremo ok, é um mob full pistola com Rinnegan Supremo é isso aí mano, é isso aí, nasci pra ver isso e também temos aqui né, o Vegeta é fada né o Vegeta faz fusão com todo mundo o que menos gosta de fazer fusão, faz fusão com todo mundo aqui na Adon então, a gente tem aqui um Vegeta com Jiren caraca hein meu Deus mano, isso aqui é um pecado isso aqui é um pecado mesmo tá, a gente tem aqui um... eu sei que é de Bleach, só que eu esqueci o nome do modo véi deixa eu ver aqui, é um Bankai tá, é um Ishigotree Bankai com One for All 100% fica mais ou menos assim, muito bom, é mais forte até que o Jiren temos também aqui um Detsukuna com a mesma coisa, com Ishigotree Bankai e também temos aqui mano, finalmente e que provavelmente vocês queriam ver mesmo aqui, o modo dos vilões o modo dos antagonistas que ficou mais ou menos assim mano é, ficou legal, ficou legal, ficou legal só esqueceram de colocar aqui o Barrefect Invisible né mano então, pô, mancada ó, mancada mas até que ficou legalzinho mano ficou parecendo a minha skin aqui com o traço de cada vilão que no caso a gente tem aqui o do Goro do Goro, acho que nem é esse o nome dele esqueci o nome do cara, deixa eu ver aqui vou achar algum modo do dele aqui pra gente ver é Goro, Goro, é muito bom né, Goro do All for One, do Freeza e deve ter mais de algum mano deve ter mais de algum por aí uma darinha né, tem um Neganzinho aqui se por acaso eu der um Barrefect Invisible mano será que eu consigo aqui ô meu Deus, não tô sabendo nem digitar será que eu consigo mano ver como é que o modo é realmente se der, tá, ó 15 segundinho, 15 segundinho 15 segundinho, só pra não perder né tem Invisible 1, True, prontinho ah é, tá aí mano, esse é o modo ó, ficou bem legal véi ficou bem legalzinho, muito bonitinho mesmo a gente tá com um olho de um, um olho de outro várias misturas aqui, muito da horas e aposto que esse modo aqui ele é muito forte véi aposto que é tá, tem um tá, vou matar esse cara aqui que me matou ah não, esse aqui é meu ah, não dá pra me saber direito véi não dá pra me saber direito mas enfim, de qualquer forma mic aí, toma ô louco só uma, só uma no mic dá ali no mic mano dá ali no mic mano dá pra passar aqui ó, ah não, o efeito acabou véi vamos ver aqui efeitozinho, prontinho vamos ver não, até que ele não é tão forte assim não hein não é tão forte assim não achei que eu sei insta-kill vamos ver aqui o modo do protagonista esse modo do protagonista sim mano, esse aqui é forte 16 de vida e 250 aliás, 255 de vida e 16 de força mano tem o máximo de vida que o Minecraft pode ter só pra vocês terem uma ideia esse é o máximo que qualquer coisa consegue dar até no comando não dá pra passar de 255 de vida véi mano, isso aqui é ridículo o orc aqui ele é level 50 e mano, olha lá mano, esse guarda aqui é level 75 eu mato ele na mão tranquilinho, tranquilinho e olha a velocidade mano o pai é rápido demais o pai é rápido demais e por que que o ah, é protagonista não é um herói né mano daí eu ia falar por que que ele tá com as marcas do Sukuna aqui sendo que ele é vilão mas faz sentido faz sentido, faz sentido ele é o protagonista e é também aí o antagonista ao mesmo tempo o Goku Boss aqui o Goku Boss é um pouquinho difícil de tankar hein com a espadinha aqui eu sei que ele não tanka não mas na mão na mão o bichinho tava até resistente véi olha isso rapaz o Goku aqui o Goku brabo o Goku brabo vamos ver aqui ó o Goku dá 5 milhões dá vapo agora a gente consegue comprar tudo chama meu filho na riqueza mas mano, esse modo aqui ficou muito bonito véi muito bonito mesmo achei muito legal aqui e deve ser um modo muito impossível de fazer né véi sendo bem sincero muito impossível de fazer mas enfim eu acho que foi isso que a atualização da Adam trouxe lembrando que essa aqui é a última atualização antes aí da 0.90 eu tô muito ansioso pra essa atualização mano porque ela deve ser simplesmente incrível então é isso aí muito obrigado por assistir o vídeo até aqui cara e valeu valeu e foi isso tipo fio